Olá a todos, hoje tenho o grande prazer de estar a falar diretamente para Las Vegas, uma cidade que eu já tive o privilégio também de conhecer e da qual gostei bastante, mas a nossa ida até Las Vegas é para falarmos com uma pessoa que é uma das pessoas responsáveis por uma das bandas que tem ganho uma alavancagem muito grande para o metal brasileiro. Estamos a falar do Marcos D'Angelo que pertence aos claustrofobias. Marcos, muito obrigada por teres aceito estar aqui. Eu sei que aí é cedo, aqui já é hora do jantar, por isso só tenho a agradecer-te o facto e a tua disponibilidade imediata para vir falar aqui connosco um bocadinho hoje. Por isso, bem-vindo às nossas conversas e muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, é um prazer. Também não está tão cedo assim, né? 11 horas da manhã também, né? Tá bom. Tá bom, não é? Não tem problema. Sim, com certeza. Obrigado pela oportunidade, viu? Sempre. É um prazer e é um gosto muito grande ter-te aqui connosco. Olha, eu vou começar... Para mim também. Vou começar por te perguntar, o que é que o metal tem-te tão especial que tenha impactado de tal maneira a tua vida que tenhas dedicado a ele desde muito pequeno? Poxa, boa pergunta. Ah, na verdade eu não sei dizer o que é, né? Eu acho que a música, a música é uma necessidade da humanidade, né? E aí você tem a sua afinidade com o estilo, né? Com cada estilo, alguma coisa que te represente, né? Eu lembro muito bem quando eu conheci o heavy metal, o rock, né? Eu tinha nove anos de idade e eu era meio perdido, assim, né? Eu não sabia muito, óbvio, né? Nove anos. Nove anos, claro. Mas mesmo assim, sabe? Eu não gostava de nada, sabe? Era meio revoltado, não sabia nem porquê. E foi então que eu descobri o rock, assim, eu comecei com Guns N' Roses, tal, e daí já descobri, eu gostava de caveira, essas coisas, né? Aí eu descobri o heavy metal, o Iron Maiden. Foi uma, simplesmente, assim, uma revolução já, assim, na hora que eu descobri aquilo, me representou de um jeito que, tipo, na hora eu já sabia que era aquilo que eu queria, assim, pra minha vida, sabe? Tipo, eu lembro até hoje. Então, assim, eu acho que a música é uma necessidade, mas acredito que o metal, ele, ele tenha algo mais, assim, uma, como se fosse uma religião, no bom sentido, né? E que você passa a seguir aquilo, né? Passa a fazer parte da sua vida, né? Eu não sei o que é, mas acho que é algo, que é algo verdadeiro, muito verdadeiro, não é uma coisa que existe só por um tempo, não, é uma coisa que sobrevive a tudo, né? Então, independente do que vai acontecer na indústria da música, o metal sempre, ele vai estar lá, né? Altos e baixos, mas ele vai estar lá representando, então, não sei te dizer o que é, mas eu sei que o metal, ele tem esse poder, né? De transformar as pessoas, assim. Olha, tu já referiste que eras muito novinho, tinhas nove anos, e pouco tempo depois, tu criaste a banda, não foi? Não foi, assim, uma diferença tão grande? Tu ainda eras uma criança, quando te agarraste a uma guitarra e decidiste, eu quero ser músico, eu quero ter a minha própria banda, conta lá como é que isso foi? É, foi, foi meio que na mesma hora, assim, do mesmo jeito que eu comecei a gostar de rock, meu pai tinha um violão em casa, né? Uma guitarra com música, e aí eu já peguei e falei, eu quero aprender isso e tal, e já na minha cabeça eu já comecei a montar a minha banda imaginária sem saber tocar, né? Então, foi meio que eu aprendi fazendo a banda, né? Aí, amigos que montam a banda aqui, juntam aqui e tudo mais, tudo aquela coisa de criança mesmo, de moleque, assim, né? E... E aí foi assim, aí eu fui desenvolvendo, até que eu fui encontrando as pessoas nesse caminho, né? Meu irmão é o baterista, né? Então, é, todo mundo em casa já começou a gostar também, ele já veio junto, começou a gostar, e aí a gente foi meio que em casa já foi formando esse núcleo, né? Na minha família. Vocês têm uma diferença de idade muito grande ou não? Dois anos. Ah, então, são quase gêmeos. É, e parece, todo mundo acha que a gente é gêmeo, mas não é. Meio que foi assim, né? Foi assim, aí a gente foi dando continuidade, né? Foi meio que uma evolução tudo junto, assim, começou a gostar, começamos já a querer fazer banda, fazer música, mesmo sem saber tocar direito, assim, né? Olha, lembras-te da primeira vez que subiram a palco? Sim, foi em 1994. Foi ontem? Foi, assim, foi ontem. É, foi, isso assim, oficialmente, né, com o nome Clostrofobia. Teve algumas, algumas festas, umas coisinhas antes, assim, na casa, umas coisinhas, mas o primeiro, primeiro show, assim, que a gente tocou foi em 1994. E correu bem? Sim, sim, sim. Fiquei muito nervoso, eu lembro, né? Muito, porque era um lugar que tinha um monte de gente louca, né? A gente era pequeno e era de madrugada e tocou uma pá de um monte de cabeludo, os caras, tudo lá. Aí eu falei, ah, os caras vão me matar aqui na hora que eu tocar aqui. E eu lembro que a gente começou tocando a primeira música, a gente tocou South of Heaven, do Slayer. E, nossa, aí os caras começaram, todo mundo gostou e começou a curtir, porque a gente era pivetinho, assim, pequeno, e todo mundo começou a apoiar, e aí deu aquela energia. Aí eu lembro que eu saí do palco já, tipo, falei, nossa, é isso, dá certo, deu certo, vai dar certo, sabe? Uma coisa legal, assim. Que fixe, que fixe. Olha, e claustrofobia por quê? Olha, na verdade, não teve muito motivo, assim, sabe? Foi meio sem querer, na verdade. Foi, um dia a gente estava procurando nome, ficou falando lá, um monte de nome, e aí o baixista na época, que era um amigo, ele falou, claustrofobia, ele falou, nem sabia, assim. O que é isso? Aí fomos pesquisar, era claustrofobia, aí ficou, ficou e ficou. E hoje é... É uma coisa que representa, assim, sabe? Representa a gente não ficar, né? Um lance de não ficar preso, né? Ter um lance aberto, assim, musicalmente, todas as ideias, né? E é um nome forte, assim, a galera gosta, e aqui nos Estados Unidos também, todo mundo gosta desse nome. Eles dizem, eles dizem bem o nome? Dizem bem? Ah, eles dizem claustrofobia, né? Claustrofobia, né? É, claustrofobia. Mas, mas, mas pega bem o nome aqui, é legal, assim. Olha, vocês começaram muito jovens, e há pouco já referiste que o primeiro concerto tinhas, tinhas 13 anos, e eram todos muito, muito, muito moleques, como tu dizes. Isto, isto para te perguntar, qual foi a evolução, tu falaste que a primeira música que tocaram foi do Slayer, a vossa evolução a nível de som, como é que tu, hoje, olhando para trás, como é que tu caracterizas essa evolução, como é que tu posicionas hoje a banda, em quanto som, em que, mais ou menos em que área, como é que evoluíram até este som atual? Conta-me. Olha, boa pergunta, porque, porque, assim, a nossa escola foi metal clássico, né? Tipo Iron Maiden e tal, aí a gente descobriu Sepultura, Slayer, né? Ratos de Porão, que é brasileiro, que é, inclusive, é bem conceituado aí em Portugal. É verdade. E que é aquela coisa bem do Brasil, assim, também, né? Da América Latina. E a gente foi dessa escola, né? Essa sempre foi a nossa escola. Mas eu sempre fui muito aberto com música, assim, sempre gostei de muita coisa. Aí a gente acabou ouvindo coisas diferentes também. Eu lembro que uma coisa que influenciou muito foi, tipo, aquele estilo do Biohazard, também, na época, e o death metal da Flórida também, tipo o Marbley Angel, Obituary, essas Carnival Corps, essas paradas. Então, imagina a mistura, né? Só que a gente também tinha limitações técnicas pra tocar. Não era que nem hoje, que você assiste muita coisa e vê como que é tocar. Eu ouvia uma banda de death metal, eu achava uma coisa impossível, assim, falava, como que eles conseguem tocar aquilo? Eu não tinha como ver, não tinha show. Então, a gente não tinha condições de tocar. Então, a gente foi tocando do nosso jeito, qualquer coisa, sabe? Então, foi criando esse jeito de tocar. A gente foi evoluindo. Conforme a gente foi aperfeiçoando, a gente foi chegando a outros estilos. Mas, hoje, aí foi indo, né? Hoje, eu não sei, assim, enquadrar no estilo, porque, às vezes, eu acho que é uma coisa, mas as pessoas que ouvem a banda falam que é outra, sabe? Então, muita gente fala que a gente é death metal, mas eu não sei se a gente é uma banda de death metal. Talvez não, talvez sim. A gente tem uma raiz muito do trash metal, assim, de palhetada, bastante groove, né? Esse groove que eu te falei do Biohazard, do próprio Sepultura, e o lance rápido também, mais maloqueiro, tipo ratos, assim. E, ao mesmo tempo, a gente gosta de uma musicalidade, de uma emoção na musicalidade. Então, é muito difícil de falar onde a gente se enquadra. Eu acho que tem muita gente que gosta da banda de vários estilos. Tem gente que vai em nosso show que nem curte metal até, mas acha muito legal a energia. e fala, pô, é muito louco esse show de vocês, é um bagulho forte, porque tem... Até a galera do Brasil sente um lance meio brasileiro, até o lance do samba mesmo, porque tem bastante break pesado, assim, sabe? Então, é difícil rotular. Mas a gente pode tocar, se enquadrar em qualquer show ou festival, desde do heavy metal clássico até um death metal extremo, ou até um bagulho mais eclético de hardcore, com punk e alternativo. Então, eu acho que a gente faz um som pesado para quem gosta de som pesado em geral, assim, sabe? Mas é engraçado que mesmo esse som pesado acaba por ter a tal musicalidade brasileira, que é impossível. Eu confesso que eu acho que a musicalidade nasce com vocês. Ponto. Eu acho que o brasileiro, quando nasce, já nasce musical. Já nasce com uma tendência muito específica para a música. Pronto. Tem uma certa musicalidade. E vocês acabam por trazer isso também para um estilo que supostamente seria mais... Ou mais distante, não é? Tu, inclusive, já referiste o samba. Uma coisa... Mas samba? Ninguém. Mas acaba por fazer tudo sentido. Não. A gente tem razão. O Brasil é muito rico culturalmente, assim, por si próprio, assim, sabe? De música, de tudo, sabe? De dança, de comida, alimentos, sabe? É muito rico mesmo. Não é porque eu sou brasileiro. Todos os lugares têm sua cultura, assim. É muito louco. Eu gosto de prestar atenção nisso. E é uma coisa... Eu acho que isso é a coisa mais honesta, né? A banda... Pô, uma banda de cada região é deixar essa cultura transparecer, né? Claro. E não copiar outra, sabe? O estilo já é, não é... O rock já não é brasileiro. É óbvio, né? Mas é uma coisa mundial, né? Então, você tem aquele lance cultural. Então, com certeza, você tem razão. E o Brasil é um país bem difícil, assim, sabe? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, as crianças aqui, elas têm musicalidade extrema. Porque na escola está lá a música acontecendo. Eles têm noção de música mesmo. No Brasil já teve música na escola, mas não tem. Então, é um lance natural da rua mesmo. E isso é interessante, sabe? E realmente, acaba vindo para a música. A gente ainda faz questão de valorizar isso. Então, fica mais evidente, né? Olha, vocês mudaram-se para os Estados Unidos quando? Em 2018. E por quê? Em 2018. Por que que saíste do Brasil? Ah, na verdade, o Brasil já estava bem... Tem sido bem difícil viver lá, né? Você trabalha muito, muito e não consegue quase nada, infelizmente. Essa é a verdade, né? Eu amo o Brasil. Oh! Sorry, meu cachorro aqui. Vem aqui! Faz mal! Vem aqui! Fica quieto! Desculpa! Vem aqui! Vem aqui! Ela viu o outro cachorro. Desculpa! Faz mal! O que que eu estava falando? Estávamos a falar do Brasil. Ah, de viver do Brasil. É. Aí o... O Brasil está muito difícil. E a gente sempre priorizou a banda, né? Tipo, como prioridade da vida. Então, a gente abriu mão de muitas coisas. Muitas coisas, muitas coisas. Sabe, a gente... Eu deixei de ter uma vida normal, de estudar, de ter um carro, de ter uma vida padrão, vamos dizer assim, para fazer as coisas da banda. Sacrifiquei mesmo para poder realizar isso. Porque as coisas não acontecem fáceis assim, né? Você cria uma banda e as pessoas esperam muito quando você começa a tocar e quer ser músico e quer que alguma coisa aconteça e você faça sucesso. Mas não é assim. Não é assim, né? Acontece com bastante gente, mas não é só assim que existe, né? Os músicos... É uma coisa que eu fui escolhido pela música. Então, eu não consigo viver de outro jeito, sabe? Então, independente de qualquer coisa, eu vou fazer de tudo para estar vivendo para a música antes de qualquer coisa. Então, eu abri mão de muita coisa. O Brasil começou a ficar muito difícil. Muito difícil. A gente já foi para a Europa, tudo. E a gente nunca tinha vindo para cá. E a gente já pensou em passar algumas temporadas fora do país para... Mesmo porque acontece bastante coisa na própria Europa. Tem festival, é um baita de um mercado para o metal. Os Estados Unidos é um pouco mais difícil, mas aqui é o país de muita oportunidade. O acesso a equipamentos, o princípio de muita coisa estar aqui. E a gente nunca tinha vindo. Eu acabei vindo visitar e foi muito legal. Muito legal. Aí a gente resolveu vir fazer uns shows, fizemos. E aí, nessa vinda, a gente conheceu algumas pessoas que abriram umas portas para a gente. Aí a gente falou, meu, vamos para lá ficar um tempo. E a gente está aqui. Isso não quer dizer que eu vou ficar para sempre, mas a gente vai ficar um tempo por aqui. Montar uma base. Hoje em dia, com internet tudo globalizado também, a sua base pouco importa no sentido de... Na verdade, pouco importa, né? Assim, só melhora se você está mais perto de onde acontece mais coisa, né? Claro. É mais ou menos isso. Olha, tu achas que essa mudança após Estados Unidos pode, de alguma maneira, vir a influenciar o vosso som futuro? Sim, claro. Claro. Mas não no sentido de... Ah, vamos ser igual uma banda americana, por exemplo. Não, mas influencia de várias formas, né? De várias formas. Só o fato de estar acontecendo as coisas mais... As coisas acontecendo mais fluente, menos estresse, tendo mais condições de fazer as coisas, só isso já vai influenciar numa melhor produção, numa melhor situação, entendeu? Claro. E claro que o ambiente também acaba influenciando os pensamentos e tal, mas a gente tem nossos princípios, né? Nunca vai mudar assim de uma forma nossa, né? A gente vai agregando, a gente tem uma postura que tem que valorizar a história, as raízes todas, né? Então, mas com certeza influencia. Influencia, acho que para melhor, né? Claro. Eu também acho que sim, olhando para o vosso percurso, esta opção por uma certa internacionalização acaba por ser importante, porque é muito estranho. Nós olhamos para o Brasil, Portugal é muito pequenino, como tu bem sabes, nós olhamos para o Brasil e é enorme, mas as dificuldades que as bandas mais extremas ou de um género mais diferente são as mesmas, não é? Sim. O que vocês sentem lá, o pessoal sente aqui também. Claro. E esse processo de internacionalizar acaba por ser, eu acho, essencial hoje em dia para uma banda, não achas? É, aqui também é difícil. Aí também é. É, qualquer lugar, você conhece as bandas, assim, a gente vai tocando, conhecendo as bandas, mas, meu, todo mundo está no corre, né? Aí tem aqueles que é verdadeiro, que faz o corre, tem aqueles que fica esperando cair do céu, então é difícil em todos os lugares, sabe? Esse lance é competitivo, né? No bom sentido, assim, não é que é uma competição, mas é muita coisa acontecendo, é business, gravadora, etc. Sabe, existem o lado das gravadoras, existem outro underground que a galera não sabe, tem outro ainda, sabe, tem muita coisa, então tudo é difícil, tudo é difícil. Depende do que você quer também para a sua vida, né, meu? Isso não é uma regra, né? Não é uma regra, você tem que se internacionalizar, você tem que sair do seu país. Não. Depende do que você quer, entendeu? Tem muita banda no Brasil, por exemplo, que opta por lá, canta em português, a gente também faz música em português, mas está tudo bem, eles têm condições de viver e está tudo certo, está tudo certo, entendeu? Cada caso é um caso, a gente, particularmente, adora o fato de que a gente quer viajar, quer tocar, quer tocar em todos os lugares, quer estar fazendo tour, quer estar aproveitando isso, porque é o que a gente gosta, então a gente vai correr atrás disso, entendeu? Para nós é assim, isso não é regra, né? Olha, notaste uma diferença muito grande do underground brasileiro para o que se passa na América? Ah, tem algumas diferenças, mas acho que o que mais muda são as... é a situação econômica do país, né? Ok. Que facilitam mais as coisas. Agora, assim, uma coisa que no Brasil não tem, e aqui tem, na Europa também, mais ainda, é... pô, aí na Europa é show todo dia, você vai numa segunda-feira cedo, o show começa cedo, acaba cedo, a pessoa pode sair do trabalho, ir lá, curtir o show, ir embora dormir e trabalhar no outro dia. O Brasil não tem essa cultura, mas também não tem muita... poderia ser melhor... deu uma melhorada, assim, mas os shows no Brasil são de finais de semana, sexta, sábado e domingo, quinta, às vezes, e tipo, acaba quatro, cinco horas da manhã, é... é uma loucura isso, não dá. E também, aí você vai fazer turnê, as estradas são ruins, se você for atravessar o país mesmo, é bem mais complicado, a gente já fez isso. Dá para fazer? Dá, mas é meio dolorido, entendeu? Na Europa, é... porra, você toca todo dia. Estados Unidos também é meio difícil, porque são... é muito distante. Muito grande. E... mas... mas acontece, sabe? Acontece show de dia de semana, os shows são mais cedo, então, essa situação é um pouco melhor para a gente que vive para isso, né? E também esse lance da situação econômica, porque você... a galera tem um pouco mais de condições, mais acesso ao equipamento, são um pouco mais preocupadas com qualidade, então você vai tocar num lugar pequenininho e tal, mas tem um som bacana, que é compatível com o lugar, tudo funcionando, sabe? No Brasil, às vezes, você vai lá e tocar, o cara está puto, não quer fazer nada, o dono do som está tudo zoado. Então, é... às vezes, são cuidados que são tão simples que muda tudo, sabe? Tudo. Então, mas está melhorando, não reclamo, não. A gente foi para o Brasil para tocar no Rock in Rio, a gente fez vários shows, a gente fez shows super underground, a gente fez questão de viajar em lugares que ninguém iria, e foi muito legal, foi difícil, foi pesado o trabalho, mas a gente fez acontecer, a gente... Então, tudo depende também da banda e tal. Claro. Olha, tu já referiste aí o facto de cantarem em português, vocês lançaram o Peste, não foi o Peste, foi todo em português. O que é que vos faz optar por cantar em inglês e português? E depois quero te perguntar, a partir do momento que vocês começaram a cantar em português, sentiste um alargar da vossa base de fãs aí no Brasil, ou lá no Brasil? Sim. Sim. Na verdade, quando começou a banda, a gente fazia em português, né? Porque não falava em inglês, né? Até hoje não fala direito. Mas a gente, aí, mas pelas influências, o metal em inglês, a gente começou a fazer em inglês, né? Porque, não, tem que ser em inglês e tal, aí... Mas a gente sempre mantinha algumas músicas em português, quando era alguma coisa muito específica de gíria, assim, do nosso jeito de falar, a gente falava, né? E o público sempre gostou muito, e sempre nos falavam, pô, um dia tem que fazer um disco em português, a gente, é... Será? Difícil? Aí eu lembro que, na época do Ice Red, a gente falou, puta, eu comecei a ter muita ideia, muita ideia de letra, aí comecei a escrever, e foi bem fácil, a gente fez o disco muito rápido, o Pest. E aí, assim, com certeza, o nosso público no Brasil aumentou, assim, com certeza, é um disco muito legal, todo mundo adora o disco, inclusive, até aqui nos Estados Unidos, a gente toca as músicas do Pest e é muito legal. Então, sabe, é uma coisa que foi natural e a gente pretende ainda fazer coisas em português, vai fazer, né? Mas como a gente veio pra cá, a gente tá com o foco mundial, assim, a gente tá... O próximo disco vai ser em inglês, vai ter uma surpresa aí muito doida em português, mas a gente tem planos de continuar fazendo música em português também. Claro, mas tem toda a lógica agora, nesta nova fase da banda, fazer em inglês. Olha, além do teu irmão, quem é que vos acompanha agora? É o Rafael Yamada, o baixista, ele tá na banda desde 2018, que foi o divisor de águas ali quando a gente decidiu vir mesmo, aí o antigo baixista saiu. E a gente já tava trio, né? A gente sempre foi quarteto por muitos anos. Em 2017, a gente ficou trio. Inclusive, a gente veio pros Estados Unidos no começo de 2018, a primeira vez, pra tocar em trio. Voltou pro Brasil e aí a gente voltou pra cá. Nessa volta aí que o baixista saiu. E aí a gente ficou meio perdido, porque eram muitos anos, era difícil arrumar alguém pra entrar na banda, pra acostumar com o esquema. O claustro é uma luta forte, né? Não é uma banda normal, assim, que você entra e tal e tá tudo certo. Não, é um... tem que comprar briga, entendeu? E não, não dá. E a gente não sabia o que fazer. E o Rafael, ele tocava numa banda que chama Project 46. Não sei se você conhece, deve conhecer. E ele tinha saído dessa banda, né? Ele tava sem banda. Eu até imaginei que ele nem... Nem queria mais esse tipo de vida pra ele, né? Mas, na verdade, depois eu fui ver, ele queria. Ele saiu por outros motivos e tal. E eu comecei a ver... Eu já tinha pensado nele, porque ele tinha uma postura legal. Ele tinha... Ele tocava bem. E a galera gostava dele, sabe? Mesmo depois dele ter deixado a banda muito, a gente continuou seguindo ele. Aí, um dia, eu mandei mensagem pra ele. Falei, deixa eu mandar uma mensagem pra ele pra ver. Só pra ver, né? Eu já tava pensando em vir pra cá com o meu irmão, nós dois mesmo. E resolver as coisas. Tava uma situação bem difícil pra gente, né? E aí, ele ficou super empolgado quando eu falei. Ele falou, nossa, você tá falando sério? É, só que eu falei. Só que, cara, é o seguinte. Até existe a possibilidade de você entrar na banda, mas você vai ter que largar tudo e ir embora pros Estados Unidos, velho. E Alice Luck, sim ou não? Aí, ele falou, nossa, cara, puta. Puta, puta, mano, eu quero, mas, meu, puta, meu, me dá uma semana. Deixa eu pensar. Ele tem uma filha. Ele tinha vários planos. Claro. Deixa eu pensar. Eu falei, não, claro, pensa. Se quiser vir aqui, conversa. Aí, ele foi lá, conversou. Não, pá, conversou com a família dele. Encarou. Foi difícil no começo, tá? Até hoje. Aí, a gente tá super bem, meu. Foi uma coisa, foi uma coisa espetacular que aconteceu, assim. E deu super certo. A gente conversa muito, a gente resolve muito. Já viste que isso acaba por unir ainda mais a banda? Meu, na verdade, foi o que aconteceu, né? Foi ele entrar, a gente começou a se reorganizar, conversar, fazer tudo. A energia ficou, tipo, renovada. Porque a gente já tava buscando essa mudança de... Não só a mudança de um país, mas a mudança de pensamentos. Mudança, uma evoluída, uma acalmada, sabe? Dá uma mudada na cabeça, porque tava muito desgastado, sim, sabe? E aí, tava muito desgastado, sim, sabe? Vários problemas dele, a gente juntou tudo. Todo mundo querendo alguma coisa nova, uma melhora. E foi uma coisa que tava meio que escrito mesmo. Porque deu super certo, né? E aí, a gente não deu outra. A gente veio pra cá, foi uma luta, tal. E as coisas começaram a acontecer, meu. A gente fez duas turnê, confirmou um Rock in Rio. Puta, cara. Legal pra caramba, sabe? Agora a gente tem um disco aí, que a gente tá preparando, que tá nessa puta energia, sabe? Uma fúria vindo junto, carregada desse tempo todo, mas com uma esperança, assim, sabe? Olha, diz-me uma coisa. Vocês já falaste nas turnês que fizeste. Fez assim algum concerto que tenhas guardado na memória. E entretanto, vou-te fazer uma pergunta. Eu descobri que vocês já estiveram em Portugal, não foi? Sim. Vocês estiveram no Barroselas, que é um festival icónico cá, pelo Burgo. Como é que foi a vossa vinda à Barroselas? Olha, eu vou-te falar. Portugal foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu não vejo a hora de voltar. Sério mesmo. E no... De verdade. Ah, sei lá. A gente tem uma afinidade com Portugal pela língua, pela história toda, né, meu? Aí... E a gente fez alguns shows aí. A gente fez, acho que, três shows em Portugal, só que eu não vou lembrar agora, porque foi uma turnê extremamente conturbada. Foi... Meu irmão... Meu irmão não tocou nesse show. Ele... Ele tava no hospital. Foi? Ele teve um problema aí na Europa, alguns dias antes, e teve que ser internado às pressas e... Tava correndo risco. Ele teve que fazer uma cirurgia. Foi um negócio... Horrível, assim. Mas foi também um divisor de águas que melhorou tudo depois. Mas eu lembro que a gente foi pro Barroselas. A gente tinha acabado de chegar. A gente já tava há uns dez dias na Europa. Ele teve esse problema. E a gente tava descendo. França. Tudo ia tocar em Portugal, né? E a gente tocou no Barroselas que... Puta festival. Demais. Foi uma experiência maravilhosa, assim. Nunca vou esquecer. A gente tocou naquele palco. Foi a primeira banda do palco principal. E foi mais especial ainda, porque o meu irmão não tocou. E era um show super importante. E a gente tava... E quem tocou foi o Xandão, o que tava fazendo a turnê. Ele é baterista do Andraus. Ele já tocou várias vezes lá. E ele que fez o show. A gente não tinha... A gente tinha feito dois shows juntos ali, pegando as músicas na van, por causa de tudo. Então, sabe? Foi uma energia, assim, única. Eu, antes de começar, eu falei no microfone o que tava acontecendo e... É. E, sabe? Foi inesquecível, assim. Foi muito bom aquele show. Festival extremamente organizado. Puta vibe legal. Galera, muita gente fina. Nunca vou esquecer. Quero muito voltar aí com essa formação, com esse disco, com essa energia que a gente tá. E que vai ser sensacional, né? Sensacional. De certeza absoluta. Olha, o que é que... Vocês tinham muita coisa marcada que a pandemia tenha vindo meter travão? Sim. Não tinha tanta coisa, mas tinha algumas coisas que tiveram que ser canceladas. Na verdade, a gente já tava meio planejando, do ano de 2020, de trabalhar na composição e gravação de um novo álbum. E tinha algumas... Tinha uma tour, tinha umas coisas marcadas. Quando a gente chegou, a gente fez um show aqui, que foi com o Soulfly. Uhum. E aí já caiu tudo. Aí começou a cancelar, cancelar, cancelar. Por outro lado, a gente tava com o nosso estúdio sendo montado, da produtora que a gente tem aqui, meio que andando, assim. Aí foi bom, porque a gente parou e finalizou o disco. E gravou, fez tudo. Então, adiantou um lado nesse lado, né? Então, a gente tá com o material aí na mão sendo finalizado. Então, cancelou bastante coisa. Por outro lado, a gente agilizou uma coisa que era extremamente necessária também. Olha, quando é que estás a pensar em lançar o disco? Quando é que o disco vem cá pra fora? Olha, a gente tá analisando, porque devido à pandemia, tá um pouco difícil negociar. Porque tá todo mundo meio esperando, meio preocupado ainda. Apesar de ter uma esperança aí com as vacinas, ainda tá muita guerra política agora por causa da vacina. Porque é sempre todo mundo brigando e se dane o povo, né? Então, tá muito dividido, né? Brasil, tá tudo ferrado. A Europa, eu sei que também não tá fácil essa negociação. Nos Estados Unidos, estão vacinando forte. Então, tá começando a ficar mais esperançoso. Só que é só Estados Unidos. Mas ainda assim, tem um reflexo de tudo que vem acontecendo, de prejuízos e tal, que não vai ser igual. Então, eu não sei. Porém, de um jeito ou de outro, a gente quer lançar esse disco esse ano. Este ano. Então, eu acredito que no segundo semestre, mais pro fim do ano, a gente vai colocar esse disco no mercado de qualquer jeito. Do melhor jeito, da melhor forma possível. Sendo independente ou não. Então, ele vai vir à tona. Então, a gente tá tendo até um tempo até pra amadurecer um pouco tudo isso. Tá sendo bom também. Olha, vocês lançaram agora. Agora não, já foi em dezembro. Podemos dizer que é o primeiro single desse novo trabalho? Então, na verdade, a gente tava numa dúvida se essa música ficaria no disco ou não. E aí, a gente resolveu lançar ela. E eu acho que ela não vai fazer parte do disco. Eu acho que não. A gente vai deixar o disco 100% inédito aí. Então, mas claro, pode ser que a gente já comece a trabalhar com alguns lançamentos de single do disco. Um pouco antes do lançamento. A gente vai fazer um plano e tal. Mas eu acho que a música não entra, mas pode entrar como bônus, claro. Isso sim, mas não seria do track list ali mesmo, sabe? Olha, e como é que tem sido... E assim, vocês estão aí os três. Como é que vocês desenvolveram todo este processo de criação do disco? Vocês estiveram juntos? Tiveram que fazer online como a maior parte das bandas pelo mundo inteiro tiveram de fazer? Quem é que escreve? Como é que a coisa evolui? Primeiro, letra? Como é que a coisa se vai enrolando por aí? Então, esse disco, a gente começou a trabalhar nele. Na verdade, a gente fez o disco... A gente trabalhou nós três juntos. Isso foi legal pra caramba. Por isso que... Putz, isso eu sentia muita falta disso, sabe? Trabalhar com uma banda mesmo, todo mundo. Claro, a maioria dos riffs, dos nascimentos das músicas, sai da guitarra, às vezes da batera. Eu já tinha muita coisa arquivada. Aí, em 2018, na primeira vinda nossa, a gente já fez algumas jams e gravamos essas jams pra organizar. Mas tudo foi uma primeira, sim. E aí a gente parou por falta de tempo. Aí, quando começou a pandemia, a gente falou, vamos pegar. A gente pegou música por música. Vamos trabalhar essa agora. E nós três, tocando, desenvolvemos, chegava a uma conclusão. Pegava a outra, chegava a conclusão. Ah, pá, legal. Aí eu peguei e comecei a fazer as letras. Eu peguei tudo que estava jogado de letra, de rabisco, de rascunho. Peguei, comecei a olhar, organizar as ideias pra separar. Puta, aí peguei uma por uma, pum, organizei. Quando eu tinha mais ou menos as letras, eu comecei a olhar onde combinava mais com o som, encaixar. Foi assim. Ok. E aí encaixei, essa virou essa, essa virou aquela. A gente se uniu de novo. Mandava pros caras ouvir. Claro, a gente mora junto, né? A gente mora junto. Facilita logo tudo. É. E daí eu mandava pra eles, tal, opiniões, tudo. Aí a gente se juntou de novo e começamos a gravar uma pré-produção dessa, dessa, dessa. Ouvimos, fizemos outra pré-produção. Agora vamos, aí já estava praticamente definida. Aí a gente foi pro estúdio, oficialmente. Então foi assim. Foi assim. Mas trabalhamos todo mundo junto. Claro, cada um faz uma coisa, né? Um toma mais a frente aqui, outro ali. Normal, né? Mas a banda ciente todo momento de tudo. Olha, sendo que és tu que escreve a maior parte das letras, tens assim algum motivo de inspiração neste disco que vai sair? Há alguma preocupação em passar alguma mensagem? Em que é que te inspiraste para escrever estas letras? O que é que podemos contar? Sem revelar muito, não queremos que há spoiler, mas o que é que podemos contar com o vosso novo disco? É esse nível. Então, na verdade, assim, né? Todo mundo, pandemia, inspirou um monte de letra. Na verdade, a gente já... Eu guardo muita coisa. Todo dia eu estou pensando, fazendo riff. Aí quando eu faço alguma coisa interessante, eu gravo no celular, eu gravo ali para não esquecer. Com letra é a mesma coisa. Eu salvo num lugar ou anoto num papel, jogo numa pasta e fica lá. Quando a gente vai trabalhar, eu pego tudo e começo a olhar o que é legal e o que não é. Como, às vezes, não fica datado, porque são pensamentos, né? Aí eu vou juntando. Mas a pandemia, com certeza, inspirou a fazer uma finalização diferente, uma abordagem diferente, a pensar um pouco melhor em tudo, né? Tipo, devido a toda situação, essa lição que está tendo isso tudo, né? Pelo menos eu levo assim em tomar cuidado para não deixar uma abordagem negativa, alguma coisa assim, sabe? Então, com certeza, essa situação toda ajudou a finalizar de uma forma um pouco mais esperançosa tudo, entendeu? Então, sabe, juntou com o que já tinha, aí vê esses pensamentos novos, a forma de fazer e tudo. Então, foi mais inspirado nesse jeito. E, claro, a gente fez uma música. Aí, nessa, teve coisas que vieram no momento também. Inclusive, uma música que a gente fez que vai falar sobre essa pandemia, isso tudo que aconteceu. E, com certeza, vai ser a música mais inesperada que a gente já fez na vida. Já vai ficar todo mundo curioso. Vai, pode ficar, porque essa daí vai gerar... Sururu. Vai gerar bastante coisa. E, pô, ficou legal para a gente, ficou satisfeito, muito satisfeito. Então, assim, é isso aí. Muitos anos de banda, tem que experimentar também. Tem que fazer, tem que se sentir bem, né, meu? Fazer o que é livre, né, meu? Mas teve essa abordagem para deixar a coisa um pouco mais esperançosa, um pouco mais, né, meu? Mais fazer a galera pensar um pouco, assim, sabe? Olha, voltando agora só àquilo, à música, ao riff cult. Por que é riff cult e o que é que vocês querem transmitir com aquele single, com aquela música? Então, exatamente, até por isso a gente resolveu meio que não colocar ela no disco. Porque ela destoava um pouco por ser um assunto específico, né? Então, foi um dia que eu estava pensando, tipo, né, pensando o dia, as pessoas falavam dia após dia, continuamos aí, não sei o que. Aí eu comecei a pensar, puta, riff após riff eu continuo aí, né? Porque a gente só pensa nisso, né? E aí eu comecei a fazer essa analogia, essa metáfora, né, de dia a dia, riff by riff e tal, e comecei a pensar nisso, que é um... Putz, o riff é tudo, né? Para quem a gente gosta de metal, né, o metal vem do riff, né? Aquela coisa marcante, hipnotizante e tal, e é o que eu mais gosto de fazer, sabe? É pegar a guitarra ali agora, vou fazer um riff, assim, sabe? Então, quis fazer uma parada, assim, meio marcante, né? Falando disso, dessa cultura do riff, né? E meio que foi isso. E, puta, funcionou bem legal. E aí eu já tinha a ideia de tatuar, né? Eu tatuei aqui, né? Riff coach. E eu já tinha a ideia de tatuar riff e tal, um monte de gente já fez isso aqui. Até o James do Metallica tem e tal. E, mas eu falei, mas vou fazer também, foda-se. E aí eu tenho um amigo, eu já meio que pensei, puta, aí a gente tudo fechado. A gente não ia conseguir lançar o disco, tinha que fazer alguma coisa também para não ficar a banda parada, gerar conteúdo. Falei, vamos lançar uma música, foda-se. Vamos fazer uma música nova, um single, e vamos fazer um clipe. Aí o meu irmão, o Caio, já estava trabalhando com edição, aprendendo a fazer. E aí, vamos fazer um negócio caseiro, porque também não combinava muito a gente fazer um negócio, todo mundo enclausurado, preso, e a gente fazendo um negócio na água, foda-se. Não dava, não dava. Fiz um negócio fechado, caseiro, mas bem feito. Falando do metal, falando que é, né? Que o metal salvando sempre a gente, né, mano? Dos momentos aí difíceis. E aí, eu fiz essa tattoo com o meu brother lá, o Carlos Black Shadows Tattoo, que ele é chileno, e trabalha lá no estúdio da Kat Von D, lá em Hollywood. E eu falei, vamos fazer, a gente filma, põe no clipe. Topou, aí a gente fez. Foi um negócio super legal, assim, né? Então, é isso. Ela aceitou logo a ideia de receber lá para fazer o vídeo? Sim, ela não estava lá, né? Mas ele teve que falar com ela, né? Ela é dona do estúdio, ele explicou para ela, pô, meus amigos do Brasil, vamos fazer um vídeo e tal. Ela falou, tranquilo, pode fazer. Ele até me mostrou a mensagem dela, tudo, e depois ela curtiu lá, os bagulhos lá do clipe. E ainda não conheci ela, espero conhecê-la, parece ser bem legal, assim. Mas foi, o lugar é mágico, tem uma energia do caralho, muita gente. Muita gente vai lá e o chileno, o Carlos, ele é um guerreiro também, ele morava no Brasil quando a gente gravou o nosso segundo disco, ele estava lá, ele morava meio que no estúdio, a gente se via todo dia. Encontrei ele na Europa também algumas vezes, então foi bem legal. Muito bom. Olha, Marcos, nós já falámos aqui de algumas bandas que vos acabaram por influenciar ao longo deste caminho, desta vida que vocês já têm relacionados com a banda e com a música. Tens noção que se calhar vocês hoje já são referência para os tais miúdos de 13 anos, de 9 anos, que sonham ter uma banda e viver do metal? O que é que isso te faz sentir? É muito louco isso aí. É legal, é bom, é bom demais. É bom demais porque eu me coloco no lugar dessas pessoas, porque eu sei como foi difícil, como eu quis, como eu ainda tenho um apetite, um desejo de conquistar as coisas e cada vez melhorar e poder viver um pouco melhor, confortavelmente, fazendo isso que eu amo. Então, eu entendo o pessoal mais novo, as bandas mais novas, que também faz de tudo para conseguir. Então, eu tento sempre fazer, apoiar de uma forma melhor do que me apoiaram, entendeu? Porque eu sei o quanto era importante quando eu precisava de alguma força e tal, né? E ao mesmo tempo também, saber aonde, até aonde esse apoio vai, porque a pessoa também tem que lutar, né? E é sensacional, porque, sei lá, as pessoas às vezes comparam a gente com uma banda, por exemplo, com Sepultura, rola muita comparação, é inevitável, né? Ainda mais dois irmãos, a gente já era muito novo. Eu, honestamente, sem falsa modéstia, que eu odeio isso, mas eu acho muito longe da genialidade do Sepultura, o que a gente faz. Mas, você pega uma galera mais nova, que também acha o que a gente faz genial. Então, não é a gente que decide, né? Então, eu fico feliz, fico feliz. Claro, é aproveitar e ficar feliz, exatamente. É sinal que o trabalho está a ser bem feito, não é? Com certeza. Significa alguma coisa para alguém, né? Se significa muito para uma pessoa, já é alguma coisa. Já é muito bom. É uma responsabilidade. Já é muito bom, já é muito bom. Olha, Marcos, antes de irmos embora, diz-me só uma coisa. Vocês estão a pensar em lançar o disco em formato físico ou só digital? Ah, eu gostaria muito do formato físico, né? Mas, vamos ver o que a gente consegue. Então, estou começando a fazer os contatos. Dois. Então, se não for uma gravadora que vai lançar mundialmente, vou batalhar para conversar com gravadoras em regiões diferentes e fazer diferentes business com cada região, mas que eu consiga ter o físico no mínimo CD e se tudo der certo, um vinil, até fita cassete, que eu acho legal para caramba, todo mundo está ouvindo de novo. Eu mesmo estou ouvindo fita cassete aqui. E digital, claro, né? Claro. Olha, só uma coisa. Vocês puseram há muito pouco tempo, a vossa discografia toda, disponibilizaram digitalmente. Queria-te perguntar, agora lembrei-me, porquê que optaram por fazer isso e se achas que isso é importante também para manter essa proximidade com os fãs e com o público durante este tempo que as coisas estão meio paradas? É, na verdade, tem que ter, né? Porque a maioria, eu acho, é muito genial esse negócio das plataformas digitais, assim, é muito bom, porque tem acesso, ele refere outras coisas do estilo, é legal pra caramba, mas é muito injusto com o músico, é muito injusto. Só que não tem como para onde correr por enquanto, não sei. E a gente não tinha, e muita gente adora os nossos primeiros discos, muita gente nem conhece, então tinha que ter isso disponível para a galera saber, né? Então a gente resolveu colocar, conseguiu, né? Não é que resolveu, a gente conseguiu, porque a gente me enrolou, demorou para fazer isso, devia ter feito antes, mas finalmente está lá e, pô, é legal pra caramba, né? Eu acho que mostra uma história e, quem sabe a gente não consegue começar a relançar essas coisas no físico também, daqui pra frente, a gente tem essa ideia também, né? Quem sabe, era muito bom. Sim, com certeza. Olha, Marcos, muito obrigada por ter estado aqui conosco, desejo-te muita saúde, que acho que é preciso hoje para todos, muita sorte também, vocês bem merecem, que têm batalhado muito para trilhar o vosso caminho e para levar a bom porto a vossa música e esperamos por vocês em Portugal. Não, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, agradecer a Jéssica que fez a Ponte aí também, que está fazendo trabalho com a gente bem legal. É verdade. Você pela entrevista aí, bem legal. Para mim é um prazer, assim, eu fico feliz de poder estar falando em nome do claustro, em qualquer meio musical, assim, que realmente faz o negócio com amor pela música, pela arte e tal. Então, vocês podem contar com a gente e pode ter certeza, sim, a gente está sempre pensando em ir para a Europa, Portugal é certeza, eu queria até fazer alguma coisa especial aí, de repente, sei lá, não sei, lançar alguma coisa aí. Vamos ver, vamos fazendo contato, conta com a gente aí que a gente vai desenrolando junto. Boa. Olha, Marcos, um grande beijinho para ti. Para você também, muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.